Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco em São Paulo da Expo Fenabrave, um encontro de empresários ligados à distribuição de veículos. Quem está lá e traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter José Luiz Filho. Bom dia, José Luiz. Olá, bom dia, Carol. O presidente Michel Temer fará daqui a pouco às 11 horas da manhã a abertura da Expo Fenabrave. Simultaneamente à exposição, será realizado também o 27º Congresso da Entidade. O encontro organizado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores deve reunir entre hoje e amanhã 3 mil representantes de concessionárias de todo o país. Este é o maior evento do segmento na América Latina e um dos maiores do mundo. A Fenabrave representa mais de 7 mil concessionários de veículos no Brasil, que juntos são responsáveis pela geração de 305 mil empregos diretos, correspondendo a 3,5% do PIB, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos no país. Um dos temas que serão debatidos nas mais de 20 palestras marcadas para o evento será a nova legislação trabalhista, apresentada pelo governo, aprovada pelo Congresso e sancionada recentemente pelo presidente Michel Temer. E este não é o único compromisso do presidente Michel Temer aqui em São Paulo nesta terça-feira. À tarde, ele participa na companhia do presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Oc, do lançamento do Produlote, uma nova linha de crédito do banco direcionada ao financiamento de infraestrutura e urbanização de loteamentos voltada para incorporadoras imobiliárias. O lançamento será na sede do Sindicato da Habitação, o Secov São Paulo, a partir das 2 da tarde. Nós vamos acompanhar tudo por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Por enquanto, eu volto é com você aí no estúdio em Brasília, Carol. Obrigada, José Luiz. E 26 milhões de trabalhadores sacaram o dinheiro das contas inativas do FGTS. Foram liberados mais de 44 bilhões de reais entre 10 de março e 31 de julho. Os números ultrapassaram as previsões do governo. Foram cinco meses em que a economia brasileira recebeu um reforço extra. Segundo o balanço da Caixa Econômica Federal, os saques das contas inativas do FGTS chegaram a 44 bilhões de reais. A iniciativa de liberar os recursos de contratos encerrados até 2015 beneficiou quase 26 milhões de pessoas. De março a julho, a Caixa fez mais de 31 milhões de atendimentos, o que possibilitou que cerca de 2,5 milhões de cadastros fossem atualizados. Os valores liberados ficaram acima do previsto pelo governo. Inicialmente, nossa previsão era de um universo de 43 bilhões de reais e chegamos à liberação de 44 bilhões de reais. Isso porque muitos trabalhadores procuraram as agências da Caixa e regularizaram o cadastro das suas contas e elas se tornaram assim inativas. Valdeci foi um dos beneficiados. Foi ótimo, eu não estava esperando. Até minha esposa também pegou também e com o dinheiro meu e minha esposa nós fizemos uma coisa boa em casa. O prazo para saques não será prorrogado, mas o governo estendeu o período para duas situações específicas. Os trabalhadores com doenças que impediram de comparecer a uma agência da Caixa dentro do prazo e o que estavam presos tem até o dia 31 de dezembro do ano que vem para fazer os saques das contas inativas do FGTS. Mas eles terão que apresentar atestado médico de internação no caso dos doentes e certidão da justiça para o que estavam presos. A Receita Federal abre hoje consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Vamos então conversar ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que tem os detalhes. Oi, João. Oi, Carol. É isso. Olha só. A Receita Federal já liberou a consulta, esse terceiro lote de restituições do imposto de renda pessoa física de 2017. Liberou essa consulta agora pela manhã, a partir das 9 horas da manhã. Nesse terceiro lote, viu, Carol, vão ser contemplados cerca de 2 milhões de contribuintes. Para ser mais exato, aproximadamente 2 milhões e 12 mil contribuintes referentes ao exercício de 2017. Mas esse lote também vai atender, vai abarcar restituições que ficaram para trás. Restituições, no caso, residuais de exercícios anteriores, entre 2008 e 2016. Declarações que deixaram a malha fina, por exemplo. O que inclui aí as declarações de pessoas com deficiência e também de contribuintes idosos. Cerca de 50 mil contribuintes idosos e pessoas com deficiência. Com tudo isso, viu, Carol, o valor total a ser pago já na próxima semana, nesse terceiro lote, supera os 3 bilhões de reais. Esses valores, então, eles vão ser pagos na próxima semana, na próxima terça-feira, dia 15. No próximo dia 15. Esses valores, eles ficam disponíveis aí na conta indicada pelo contribuinte, no banco, pelo período de um ano. Aí, se esse resgate não for feito nesse prazo, o contribuinte precisa fazer uma solicitação depois, diretamente à Receita Federal. Então, para saber se vai ser contemplado nesse terceiro lote de restituições do Imposto de Renda, o contribuinte pode fazer a consulta na página da Receita Federal na internet. O endereço é receita.fazenda.gov.br. Essa consulta também pode ser feita pelo Receita Fone, no número 146, ou ainda pelos aplicativos do Imposto de Renda, aplicativos oficiais da Receita Federal, sobre o Imposto de Renda para tablets e também para smartphones. No site da Receita, inclusive, quem não foi contemplado nesse terceiro lote, pode fazer a consulta do extrato e aí verificar se tem alguma inconsistência nos dados e aí também fazer uma declaração retificadora, se for o caso. Só para concluir, Carol, a Receita Federal informou que, neste ano, cerca de 28 milhões e 500 mil contribuintes entregaram a declaração dentro do prazo. Volto com você no estúdio. Obrigada, João. E o repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível também na página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!